Fala aí galera, beleza? Trazendo pra vocês mais um vídeo aí de Black Ops 2, pessoal. Fazia um bom tempinho aí que eu não trazia pra vocês, né? Jogando no PC. Então, bora lá. Mapa Overflow. Calma. Vamos lá, mano. Nossa, que silêncio. Nossa, ia falar que silêncio que tava partido, hein? Caraca, que volume baixo é esse, velho? Como assim? Acho que é isso aí, né? Acho que é pra mim aqui que tá baixo, velho. Sai derrombado. Vamos lá. Calma. Uh! Nossa, como pula essa arma, velho. E agora, cadê o maluco? Opa, aqui não tem nada. Pra cima, vamos pra cima. Eita. Caraca, velho. Cadê a galera? Uh! Boa. Sai daqui, arrombado. Não! Não! Achei que tinha alguém ali, velho. O cara dropou. Putz, esqueci o nome da parada, velho. Carpacked. Achei que tinha alguém ali. Tá aqui. Ah! O cara tava de olho, velho. Ele devia estar coivindo em mim ali. Toma aí. Helicóptero. Aquele aviãozinho. Olha que arrombado, velho. Caraca. Nossa, galera. Tudo camperando aqui, mano. Como assim? Fui. Nada. Eita. Nossa, tá rolando solto aqui, hein. Nossa, mano. Não sei como é que eu matei na minha da fumaceira, hein. O cara tá dando tiro ali, hein. Tenta pegar ele por trás aqui. Meio difícil, porque ele deve estar esperto, né. Ah, já pegaram ele, velho. Vamos ver aqui, ó. Garantir a type aqui. Não. Ah, mano. Como assim, velho? Opa. Calma. Isso. O maluco jogando derrambo ali, velho. Que isso. Putz. Vacilo, hein. Toma aí. Essas armas brilhantes aqui, velho. Como assim? Uh. Quase fui, hein. Não. Corre, corre, corre. Boa. Não, mano. Achei que era inimigo aqui do meu lado. Uh, assiste. Tô indo bem, mano. Tô indo bem. Não, velho. O cara tava no red glitch ali, mano. Sai. Uh. Quase, hein. Opa. Cadê essa galera, mano? Ui. Não. Por pouco. Caraca. Boa. Eu gosto bastante desse mapa aqui, velho. Infelizmente, tá achando pouca sala aqui pra mim. Não. Aff, velho. Mano, ele mendingar a arma no chão, né? Infelizmente, pra mim, no PC, tá achando pouca... Pouca sala aqui do BO2, né? Ui. Putz. Ó, ó a mania, velho. Toma aí. Não. Ih, largou. Caiu. Eita, porra. Não cai. Eita. Nossa, voltou, velho. Geralmente cai aqui. Continua aqui. Tá vindo um cara aqui, ó. Boa. Não. Toma. Cadê, cadê, cadê? Arrombado de shot, não sai fora. Quero ter um ataque a tua própria shot, arrombado. Toma aí, campeão. Não. Tá liso, aí. Não. Que isso, velho? Uma largada tensa. Mas também 180 de ping. Mesmo assim, tá muito bem, velho. Vamos lá. Par de camperar, hein, champs? É pra correria aqui, mano. Ah, assiste, velho. Como assim? Boa. Aqui não tem nada. O cara deve estar lá pro outro lado. Eita. Ah, de novo? Não, velho. Quem que é o host de merda, velho? Tá louco, viu? Não cai, mano. Isso. Nossa, ainda matei o maluco. Não. De volta. Ah, acabou, mano. 17 e 9, hein. Caraca. Foi frenética, hein, cara. Ó o malandro de 12 aí, hein. Se bem que é bem legal jogar com essa 12, velho. Todo mundo tava lagado. Ó o cara com 1000 de ping. Bom, galera. Mas foi isso aí. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, né. BO2 é um jogo que eu gosto bastante, galera. Mas infelizmente eu não tô achando muita sala, né. Por isso mais aí a frequência de vídeo é de cor e gostos. Como vocês viram aí nos últimos dias, beleza? Então é isso aí. Valeu. Até a próxima. Fui. Tchau. Tchau.